Fala, meus amigos e minhas amigas! Eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós! Prometido e cumprido, eu trouxe Fear The Walking Dead à última temporada, série derivada da série The Walking Dead. Essa série foi lançada em 2015 e fez sucesso. Finalmente acabou, contando a história de Morgan, Alicia e companhia. Mas será que encerrou bem? Tem reviravoltas? A série melhorou bastante? Após a vieta eu conto, não sai daí! Fear The Walking Dead, oitava temporada. A série foi criada pelo Dave Erikson e o Robert Kirkman. Olha, eu até gosto dessa série. A primeira temporada é muito legal, o elenco latino. A gente vê o outro lado desse apocalipse, como começou também, ali, ambientado em Los Angeles, diferente. A chegada do Morgan mais pra frente e personagens que são interessantes, vão morrendo, igual The Walking Dead. O problema é que a série, a partir da quarta temporada, eu acho, começou a sofrer de uma repetição de arcos, eventos, situações. A violência foi diminuindo, você não tem mais medo dos mortos-vivos. O que ainda salva é a maquiagem, mas isso aí foi desgastando a série. Quando foi anunciada essa oitava temporada, que seria a última, eu confesso que fiquei aliviado. Aqui, eles repetem os mesmos erros. Uma trama pra lá de genérica, previsível, muitos absurdos em questão de localização, onde que estão os personagens, você fica muito perdido. Tem uma cena que uma personagem tá num barco e daqui a pouco tá na terra firme, e sendo que ela só tava com os braços algemados. Então você fica questionando como que isso aconteceu. Por que que tomaram essa decisão? Ué, mas isso não tinha sido estabelecido lá atrás e agora mudou? Os zumbis só aparecem quando convém na cena pra causar aquela tensão, e no momento H, são salvos. Não tem momentos de tensão, entendem? É uma coisa muito forçada, a música vai crescendo, e aí, de última hora, aparece alguém e salva a pessoa. Os vilões super sem graça, pouco ameaçadores, esse padre, eu não entendi nada, afinal de contas, o que serve. A mesma história de encontrar lugar seguro, corre pra lá, corre pra cá. Eu não entendi, porque os personagens estão num local, daqui a pouco retornam pro local da série original. A divisão de núcleos por episódio, eu acho isso muito chato, porque quebra o ritmo, dependendo da história do personagem e do próprio personagem. Personagens são esquecidos, não tem aqui um desfecho, você não sabe o que aconteceu. Não tem aqui também uma morte impactante e violenta. A mensagem sobre humanidade, união, esperança, recomeço, fazer a diferença, dar uma segunda chance, sério, então eu acho que fica insuportável. A minha vontade, ela morre todo mundo logo. Morgan, Madison e outros sobreviventes que eles trouxeram para a ilha, estão vivendo sob o domínio cínico de Padre. Nossos personagens estão desmoralizados e desmotivados. A tarefa é reacender a crença em um mundo melhor. Morgan está atrás da filha, Moe, e Madison atrás de Alicia. No meio desse embrólio surgem ameaças. O Padre não quer deixá-los sair e, se retornarem, vão ter que seguir as normas deles. Como eu já adiantei, o que ainda é bom? O trabalho de maquiagem, sensacional. Musgos, os machucados, a pele apodrecida dos zumbis. Temos aqui bem enrugados, tem umas cenas no pântano, então você vê ali o design do lugar, funciona. Apesar de ter a mesma estrutura de cena. Perigo, zumbis se aproximando e quando no último momento são salvos. Tem umas coisas que você aqui fica se perguntando. Por exemplo, o carro, depois de tantos anos, ainda funciona. A bateria não descarregou. Qual o objetivo de certos personagens aqui? Por que não contaram isso antes? Pelo menos resolve algumas pontas soltas, principalmente do passado do Morgan. E dar um destino, ainda que pra mim, preguiçoso aos personagens. O final é muito previsível e, assim, você já imagina que vai acontecer aquilo ali. O Lane James, eu não gostei do final dele aqui. Eu achei que a participação dele é muito chata. Só essa questão da filha. É mais explorado também a questão daqueles apagões que ele tinha. Lembram que ele ficava lá na temporada, se não me engano, a quarta? Que ele ficava limpando as coisas, lembram? Aí traumas, medo de perder a filha, visões com a esposa, com o filho. Não tem nada muito, assim, dramático e diferente. A Kim Dickens se torna, novamente, a protagonista a partir do hiato que a série teve. Da metade pro final. Focando na busca pela filha, questões de dilemas, perdão, as escolhas que ela fez. E essas escolhas que põem em risco o grupo que ela tá à frente. O inimigo do passado reaparece. Mesmo assim, eu não acho que a trama melhore. Tem uma coisa ali do legado da Alicia, que eu achei totalmente chato. E olha, a mulher dura na queda, principalmente no último episódio. Quem viu vai entender o que eu tô falando. A Alicia Debman Carey, ela é muito talentosa, eu gosto bastante. Ela só aparece no final. A atriz já tinha saído da série, né? Deve ter feito algum acordo. Mas assim, fica mais essa questão do legado da Alicia. É óbvio que não é segredo, ela teria um desfecho aqui. O Coleman Domingo e seu Victor Strange continua causando. Aí aqui, ele não quer mais ser atrelado a quem ele foi. Construir família. Aí vive num lugar seguro, que a gente sabe que não vai mais ser seguro. Tem a Jenna Elfman. Ruben Blads. Danai Garcia. Austin Amélio. Christine Evangelista. A Mary Grace. O Keith Carradine. A Mo Collins. E o Daryl Mitchell simplesmente desaparecem na série. Assim, ninguém sabe o que aconteceu. Em resumo, Fear the Walking Dead, oitava temporada, é fraca. Podia ser melhor. Não tem uma grande reviravolta. Uma situação ou outra ali, de parentescos, que, enfim, não tem intenção. A ameaça é fraca. O que ainda salva é o trabalho de maquiagem. Há alguns momentos criativos. Essas cenas no pântano. Mas, no geral, a estrutura é muito repetitiva. Eu acho que pra uma última temporada poderia ser algo melhor. Os personagens são muito rasos. Umas coisas muito convenientes e clichês. E também não espere que vá ficar expulsando como começou a infecção. Ou como acabar com ela. Eu confesso que esperava mais. Comenta aí, então, se você assistiu a última temporada. Gostou? Não gostou? E por quê? Ou você não assistiu nada. Você não ficou curioso. Já enjoou desse universo de zumbis. E aproveita também e se inscreve no canal. É a última chamada. Ativa o sininho pra não perder nada. Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha que me ajuda bastante. Vou deixar minhas redes sociais bem aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios. Deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo. Vou deixar mais dois aqui do lado de escaneamento de The Walking Dead, caso você não tenha visto. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.